E nessa manhã eu queria falar sobre um cara chamado Gideão. Quem que conhece a história de Gideão? A maioria. E essa história tá lá em Juízes 6. E antes de ler a palavra, eu só queria dar um overview assim, um contexto do que se trata nessa passagem. O povo de Israel tinha conquistado a terra de Canaã com Josué. Só que aí Josué, ele morre, e aí começa um período no povo de Israel que eles não tem mais um líder, uma referência ali, né? E aí começa o período dos Juízes, que eram homens, que eram líderes civis e militares. E o livro de Juízes, se você ler, já fica uma dica pra você fazer a tarefa de casa. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que o povo de Deus meio que entrou num ciclo vicioso ali. Basicamente, todo o livro de Juízes vai ser o quê? O povo começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E aí o povo começa a ser submetido a um opressor. Um povo opressor começa a oprimir o povo novamente. O povo começa a sofrer. E aí o povo se lembra que existe um Deus, o mesmo Deus que livrou lá os pais, lá da terra, lá do Egito. E eles clamam a Deus, e aí Deus ouve o clamor do seu povo. E levanta um homem de Deus, no caso um juiz, um líder civil militar, para libertar o povo. E aí esse líder, esse juiz, ele liberta o povo. E aí sempre no final do capítulo vai falar. E houve paz, e houve sossego na terra durante X anos. Aí o próximo capítulo. E o povo começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E por isso Deus entregou ele nas mãos do fulano, ciclão e beltrano. E aí começava de novo. E o povo começava a sofrer, começava a não gostar do que estava vivendo. E clamava a Deus. E aí Deus levantava um novo juiz. E aí esse juiz libertava o povo. E uma vez que o povo era liberto, o que acontecia de novo? Eles começavam a fazer o que não era bom aos olhos de Deus. Então esse é o contexto do livro de Juízes. Esse ciclo vicioso que o povo entrou ali. E aí, em um desse tempo, entra Gideão. E aí eu gostaria que você abrisse o seu livro, a sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Em Juízes 6. Cadê Juízes 6, versículo 11? Se você ler o primeiro versículo, você vai ver que o povo estava sofrendo há sete anos na mão dos midianitas. E tudo mais. E o povo clamou ao Senhor. E aí Deus resolveu ouvir o clamor do seu povo. E aí chega o verso 11. Juízes 6, 11. Nossa. Não monitor ali, mas sem óculos não tinha nada. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá. Não dá pra ler, gente. Perdão, que o pastor aqui é mil. Perdão, Telão. Que pertencia ao Abierzita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Vamos terminar por aqui. Depois a gente vai continuar. Eu vou basicamente ler a história ali. Então você pode acompanhar na sua Bíblia. Pode deixar ela aberta. Então como eu falei, o povo estava sofrendo. O povo clamou a Deus. E Deus resolve libertar o povo. E ele escolhe Gideão. E aí aqui, nesses primeiros versículos, a gente já consegue perceber algumas características de Gideão que eu quero tratar nessa manhã com vocês. Então no verso 1 a gente já vê que ele estava se escondendo. Algumas versões vão falar que ele estava malhando trigo. no lugar de pisar nas uvas para se esconder dos Midianitas. Porque se você ler nos versículos anteriores, você vai perceber que os Midianitas vinham no tempo da colheita e faziam um rodo lá. Roubavam tudo, toda a colheita, todos os gados do povo de Israel. Então Gideão estava se escondendo, estava malhando trigo no lugar onde ele fazia o vinho, pisava nas uvas. Porque ele estava se escondendo dos Midianitas. E aí não está na Bíblia, mas é uma interpretação minha. Mas se uma pessoa está se escondendo, é porque ela está com medo. Só se esconde quem tem medo. E eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, às vezes eu consigo perceber um pouco, não sei se a palavra certa seria sarcasmo, mas um pouco de humor da parte de Deus. Não sei se é pecado achar isso, mas enfim. Mas olha a situação, pensa comigo. Gideão estava lá, malhando trigo, escondido, com medo de ser achado pelos Midianitas. Com medo. E aí aparece o anjo do Senhor. Em algumas versões vão falar assim, Deus é contigo o homem corajoso. Gideão lá, escondido, com medo. Hoje aparece, Deus é contigo o homem corajoso. Eu não sei se às vezes dá um bug na cabeça do cara, mas corajoso. Eu? Eu corajoso? Como assim? Eu? Estou aqui escondido. Estou aqui malhando trigo no lugar onde faz as uvas aqui, e eu sou corajoso? E aí, primeira característica de Gideão, medroso. Estava com medo de ser encontrado. Deus é contigo. Homem corajoso. Gideão lá, morrendo de medo, se escondendo. E aí a gente começa a perceber agora, uma outra característica de Gideão. O vitimismo. Ah, Deus, mas se o Senhor é conosco, por que que a gente está sofrendo essas coisas então? Onde está esse Deus que nossos pais falam, que nos livrou lá do Egito? Por que que a gente está sofrendo na mão dos medianitas? Se você é conosco, por que essas coisas estão acontecendo? Vitimismo. Conhece que você ganha assim? Coloca a culpa nos outros, em tudo. Mas não percebe que foi a ação deles que levou eles a estarem nessa situação. Porque eles se esqueceram de Deus. Porque eles começaram a fazer coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Deus entregou eles na mão dos medianitas. Mas aí quando Deus aparece, fala, Deus é contigo, homem corajoso. O que que ele fala? Começa a arrumar desculpinha. Não, mas calma aí. Como assim? O Senhor é comigo? É conosco? Por que a gente está sofrendo tudo isso então? Por que a gente está sofrendo tudo isso? E eu quero trazer você agora para o seu momento atual. Pense agora com muita humildade, sinceridade. Naquilo que você está vivendo hoje. Será que é porque Deus não está contigo? Ou será que é porque lá atrás você plantou algo e hoje você está colhando? A sua vida do presente é o resultado que você fez lá no seu passado. E é muito fácil a gente procurar culpado. Não, mas é porque, né? Você sabe, né? A política, o país, a economia. É porque o meu esposo, o meu marido, o meu filho. Você sabe, né? E sempre é a culpa do outro. Mas nunca a gente olha para dentro de nós e procura entender o que eu fiz para estar vivendo essa vida que eu estou vivendo hoje. Mas aqui não tem pessoas assim. Só lá em Vitória que tem. Aqui não tem. Tenho certeza. Pensa agora com sinceridade no coração. Se você está vivendo algo que você não gostaria de estar vivendo hoje. Será que é porque realmente Deus te abandonou? Ou é fruto de decisões ruins que você tomou lá no seu passado? O povo estava sofrendo não porque Deus abandonou eles. Mas porque eles começaram a fazer coisas que eram ruins aos olhos de Deus. E Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E aí quando Deus fala, Deus é contigo, homem corajoso. Gideão fala, não. Mas se você é conosco, por que a gente está sofrendo isso? Quero culpar Deus pela vida que você estava sofrendo. Deus fala, não. Não tem nada a ver com isso, não. Vocês que me abandonaram. Vocês começaram a fazer coisas erradas. E eu entreguei vocês na mão dos midianitas. Não vem qual caiu na história, não? E aí o anjo começou a ouvir a historinha, né? De Gideão. Não, mas se você é conosco, por que a gente está sofrendo isso? Se você é conosco, por que a gente está sofrendo sete anos na mão dos midianitas? Cadê aquele Deus que nossos pais falam, que fez milagres e maravilhas lá no Egito? Você, Deus, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aí imagina agora, imagina sendo um anjo. Ouvindo tudo isso. Gideão, você está infeliz, né? Estou. Gideão, está sofrendo a vida, né? Estou. Gideão, está difícil, né? Está sim. Gideão, você quer se livrar dos midianitas? Quero. Tive uma excelente ideia, Gideão. Vai você na sua força e livre Israel. Não é uma ideia maravilhosa? Se o cara está reclamando que está ruim, que está sofrendo, por que você não se levanta e vai livrar Israel? Que excelente ideia, né? Vai nessa tua força e livra Israel. Não sou eu que estou te mandando? Daí vem a terceira característica. Era o medo, depois o vitimismo e agora Gideão não quer a responsabilidade. Continua aí o versículo 14, se não me engano. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aí começa. Outra característica de Gideão. O complexo de inferioridade. Não, Deus. Mas como eu vou livrar Israel? A minha família mais pobre. Verso 15. A minha família mais pobre. De todas. Como que eu vou conseguir livrar Israel, Deus? Eu sou o menor. Essa palavra menor aqui fica o menos, o mais insignificante. Da casa do meu pai. Gideão, começa a perceber. Esse complexo de inferioridade. Não, Deus. Eu não consigo. Eu sou o menor da família do meu pai. Eu sou a minha família mais pobre de todas. Mas eu quero que você me livre. Eu quero que você me livre dessa opressão dos midianitas. Então a gente fala. Então vai você. Vai nessa tua força. E livra o povo de Israel. Gente, o anjo pediu algo que ele não tinha? Sim ou não? Fala não. O anjo pediu algo que ele não tinha? O que a gente falou? Vai na sua força. Não mandou ele. Não. Vai se preparar. Vai entrar na academia. Entra no crossfit. Fica um ano lá se preparando para livrar. Não, não, não. Vai na força que você tem agora. Porque eu estou te mandando. Cutuca o irmão do seu lado e fala. Existe uma força dentro de você. Não, mas isso aí nem o meu filho acreditou nessa verdade. Cutuca a força e fala com autoridade. Existe uma força dentro de você. Existe uma força dentro de você. Sabe qual é o problema? Quando Deus pede algo para a gente. E aos nossos olhos é algo muito grande. Muito fora da nossa realidade. A gente interpreta isso de acordo com a nossa mentalidade atual. De acordo com o que a gente sabe hoje no presente. Só que quando Deus olha para você e fala. Filho, filha. Você vai fazer tal, 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 tal coisa. Porque eu estou te mandando. Deus não está vendo como você está aqui hoje. Deus já consegue te ver como você está lá daqui a 5, 10 anos. Ele sabe quais os recursos necessários que Ele vai te enviar para você. Ele sabe quais são os custos. Qual é a capacitação que você tem que fazer para conquistar aquilo que Ele te prometeu. Só que a gente fica pensando com a nossa cabeça atual. Com a nossa mentalidade atual. E aos nossos olhos realmente é impossível conquistar tal coisa. Mas existe uma palavra. E aí que é a diferença. Entre você ir com a sua própria força. E você ir com a sua própria força diante e debaixo da palavra de Deus. Eu estou contigo. Não sou eu que estou te vinhando. Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. E aí Gideão começa. Arruma mais desculpinha. E aí o anjo tem que lembrar. Gideão. Olha só. O Gideão sabia. Conhecia as histórias que os pais contavam sobre o Deus lá do Egito. Só que na hora da vez dele. De ter essa fé. De acreditar que o mesmo Deus lá atrás. Estava chamando ele agora. Ele começou a não acreditar mais. Que loucura né. Cadê aqui esse Deus? Estou aqui. Estou te mandando. E aí. Vai acreditar ou não vai? E aí o anjo precisa lembrar ele. Tornou-lhe o Senhor. Verso 16. Já que eu estou contigo. Ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então o anjo teve que lembrar para ele. Ei. Você tem na sua força. Mas eu estou contigo. E porque eu estou contigo. Você vai ferir os midianitas como se fosse apenas um único homem. Medo. Vitimismo. Complexo de inferioridade. E agora começa a surgir o que sabe o que? Incredulidade. Esse é o Gideão. O homem corajoso. Alguém se reconhece nessa história? Não precisa levantar a mão. Precisa passar vergonha. Só você responder internamente. E aí começa a incredulidade de Leão. Olha. Vamos fazer o seguinte. Se é você mesmo. Se eu encontrei. Graça. Como é a expressão? Se achei mercê. Diante dos seus olhos. Me dá um sinal. Primeiro pedido. De prova. Primeiro sinal. Me dá um sinal. Se você realmente está falando isso. Se você é comigo. Me dá um sinal. E aí Gideão. Se eu sei que eu li aí. Ele foi. Falou. Não sai daqui. Espera eu voltar. Não sai daqui. Me dá um sinal. E não sai daqui. Daí Gideão. A Bíblia vai falar. Ele foi preparar lá um bolinho. Um pão. Asma. Preparou lá uma carninha para o anjo. Um caldinho. Levou para o anjo. E aí o anjo mandou Gideão colocar essa comida lá na pedra. E de repente. Pum. Um fogo veio e consumiu tudo aquilo. Primeiro sinal foi dado. Que o anjo estava com ele. Fica aqui até eu voltar. Ele esperou. E ele deu o sinal. E aí se você continuar. Você vai ver. Deus começando a preparar Gideão. Só que Gideão era tão. Eu não sei se era medroso. Ou se era incrédulo mesmo. Que ele não estava satisfeito com aquele sinal. Ele começou a pedir mais provas para Deus. Se você continuar lendo. Deus deu o sinal para ele. Aí no verso 34. Vai falar que Gideão foi possuído pelo Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo. E aí verso 36. Gideão agora já está cheio do Espírito Santo. Está tomado do Espírito Santo. Deus falando. Você vai livrar Israel. Chegou a sua hora. Aí verso 36. Um outro pedido. Segundo pedido. Ora em credulidade. O primeiro foi. O primeiro sinal lá. Do pão lá. Que foi consumido. Agora 36. Disse Gideão a Deus. Se as de livrar Israel. Por meu intermédio. Como disseste. Eis que eu porei uma porção de lã na eira. E se o orvalho estiver somente nela. E seca a terra ao redor. Então conhecerei que as de livrar Israel. Por meu intermédio. Como disseste. Então Gideão pediu uma prova a Deus. Deus. Vou colocar aqui uma lãzinha. Um algodãozinho aqui. E se o orvalho cair. E molhar só a lã. E ficar tudo seco em volta. Aí eu vou acreditar que você está comigo. O que aconteceu? O orvalho caiu só na lã. E aí para falar que espremeu. Foi capaz de encher um copo. Uma taça d'água. E tudo em volta estava sequinho. Gideão creu sim ou não? Não. Pediu mais uma prova. Terceiro pedido. De confirmação. Deus. Quero confirmar se realmente você está comigo. Eu não estou acreditando. E aí Gideão começou a perceber que ele já estava dando muito fora. Verso 39. Disse Gideão ao anjo. Deus. Eu sei que eu estou chato. Estou pedindo várias provas. Não fique irado comigo não. Vou pedir só mais uma vez Deus. Só mais uma vez. Eu rogo. Faça só mais uma vez essa prova. Agora Deus grava que a lã esteja seca. E ao redor da lã esteja com o orvalho. E o que Deus fez? Provou. Mais uma vez. Que ele estava com o Gideão. Cara que homem credo. Meu Deus do céu. Às vezes a gente tem o aplicativo que pede confirmação dupla. A senha e pede um SMS ou um autenticador. Para ter segurança lá. Porque ninguém vai acessar seu Instagram. Suas redes sociais. Enfim. Sua conta bancária. Mas Gideão pediu confirmação quádrupla. Pelo amor de Deus. Ou era muito medroso. Ou não estava crendo que Deus estava com ele. Não sei qual que era o Beoli. Mas ele pediu confirmação quádrupla para o Gideão. E aí você vai continuar a história. Aí chegou o momento. Depois de quatro confirmações. Gideão agora está cheio de confiança. Não. Agora. Eu acredito que Deus está comigo. Agora. Realmente Deus provou. Uma. Duas. Três. Quatro. Vezes. Que ele está comigo. Agora estou cheio de confiança. Aí vai Gideão. Liderar o povo para conquistar. Derrotar os Midianitas. Aí Deus olha assim e fala. Gideão. É o seguinte. Tem muita gente nesse exército seu. Se vocês derrotarem os Midianitas com esse tanto de gente. Vocês vão falar que foram vocês que conseguiram. Não eu. Vamos fazer uma peneira aí Gideão. Tem que fazer uma limpeza aí. Tem muita gente. Não estou gostando dessa ideia. Aí Deus fala. Manda Gideão. Colocar medo. Nos caras. Ó. Você que está com medo. Está inseguro. Se você está aqui só por obrigação. Cara. Vai para casa. Não precisa estar aqui. A gente só quer mesmo os corajosos. Quem que é corajoso? Quem que é corajoso? Eu sou corajoso. Como o Cal fala. Os franguinhos. Pode ir para casa. Aí Deus fala que 22 mil homens foram embora. E restaram apenas 10 mil. Mais da metade era só franguinho. Tudo com medo. De lutar com os Midianitas. Deus olhou assim e falou. Gideão ainda tem muita gente. Precisa ainda. Fazer uma limpeza ali. Eu quero só os. A tropa de elite mesmo. Só os. Os caras. Bam, bam, bam. Aí Deus faz uma segunda peneira. Manda lá beber água lá. Quem lomber. Ou quem trazer com a mão. Aí teve lá a limpeza. Restaram 300 homens. Eu acredito que foi daqui que foi a ideia daquele filme dos 300. Não foi de Esparto. Foi aqui da Bíblia. Descopiado da Bíblia. Os 300 de Gideão. E aí chegou o momento de Gideão conquistar. Derrotar os Midianitas. Com 300 homens. Era 32 mil. Só pararam só 300. Daí você lê. Eu acho que está no capítulo 7. Se não me engano. Dois preparando Gideão. Para conquistar. Só vou abrir aqui. Versos 7 e 10. Se não me engano. 7 e 10. No 9. Sucedeu que naquela mesma noite. O Senhor disse. Levanta-te. E desce contra o arraial. Porque eu entregarei nas tuas mãos. Só que aí Deus já se adiantou. Deus já sabia a pés que ele estava lidando. Gideão. Levanta. Que amanhã é o dia. Mas se você ainda estiver com medo. Se você ainda não estiver seguro. Depois de tudo aquilo que eu já prometo para você. Se você realmente ainda está com medo. De ir e lutar com os Midianitas. Cara, faz o seguinte. Pega o seu ajudante. Vai lá no arraial. E escuta o que eles estão dizendo. E aí Gideão. O que aquele Gideão fez? Duvidou. E foi lá conferir mais uma vez. Confirmação. Quinta vez. Para confirmar. Eita Gideão. Se ainda temes atacar. Juízes 7 e 10. Desce você com o seu moço para o arraial. E ouvirás o que dizem. E aí você vai ficar fortalecido. E descerás contra o arraial. Então Gideão desceu. E verso 3. Chegando pois Gideão. Eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro lá. E disse. Tive um sonho. E eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Midianitas. E deu de encontro a tenda do comandante. De maneira que esta caiu. E se virou de cima para baixo. E ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse. Não é isso outra coisa. Senão a espada de Gideão. Filho de Joás. Homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os Midianitas e todo este arraial. O que aconteceu? Tendo ouvido Gideão contar este sonho. E o seu significado. Adorou e tornou o arraial de Israel. Dizendo. Levantai-vos. Pois o Senhor entregou o arraial em nossas mãos. Olha só que miserável. Deus fala desde lá do começo. Eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. Vai na tua força que eu vou te usar. O cara precisou ouvir da boca do inimigo. Aquilo que Deus já tinha falado para ele. E aí sim ele ficou cheio de coragem. E aí sim ele começou a acreditar que... Não, realmente. O inimigo está falando isso agora. Não duvido mais Deus. Cara. Não sei esse homem. Não sei essa mulher, gente. Precisou ouvir da boca do inimigo. Aquilo que Deus já tinha falado para ele. Não somente falado, mas confirmado. Uma, duas, três, quatro vezes. A minha oração é que você não seja essa pessoa. Existe uma força dentro de você. Vira para o meu lado e fala. Existe uma força. Fala mais alto, gente. Existe uma força. Dentro de você. E aí se você continuar lendo. Já estou finalizando. Meu tempo também já está acabando. Se você continuar lendo. Você vai ver que Gideão. Vai lá. Derrota os midianitas. Só que aí ele não conseguiu pegar os líderes dos midianitas. Aí ele começa a ir atrás. Atrás dos líderes. E aí nesse rolê todo. Ele consegue achar e tal. E aí se você abrir. No capítulo 8. Juízo 18, 18. Gideão está na busca, né? Pelos líderes lá. E perguntou a Zeba e Salmuna. Com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Itabó? E eles responderam. Pareciam com você. Todos tinham jeito de... Todos tinham jeito de... Príncipe. Filho para a mãe e fala. Oi, princesa. Oi, príncipe. Cara, no capítulo 6. Gideão não conseguia se enxergar como alguém capaz de libertar o povo. Gideão tinha todos aqueles problemas. Vitimismo, complexo e inferioridade. Eu sou menor. Minha família é mais pobre. E no capítulo 8. Nós vemos o inimigo enxergando Gideão como príncipe. Coisa que Gideão nem conseguia se imaginar. Todos tinham a aparência como a sua. Como a de um príncipe. Filho do rei. Outras versões vão trazer isso. Filho do rei. Eu não sei quais são as mentiras que você tenha acreditado até hoje. Mas existe uma verdade sobre a sua vida. Que você é príncipe e princesa. Você é filho do rei. E existe uma força dentro de você. Eu não sei qual é o objetivo da sua vida. Qual é o sonho da sua vida. Eu não sei qual é a sua meta. Mas tudo o que você precisa já está dentro de você. Vai na tua força. Porque Deus está contigo. Fica de pé no seu lugar. Eu espero que você não precise de confirmação tripla, quádrupla, quíntupla de Deus. Para ter certeza que Ele está contigo. Porque Ele já falou que Ele é contigo. Existe dentro de você uma força. E na nova aliança uma força ainda muito superior. Que é a hora em que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E você não tem capaz. Você não tem noção do que essa força é capaz de fazer através da sua vida. Eu gostaria que você gritasse agora bem forte. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Calma, eu estou muito apressado. Mas grita. Acreditando. No fundo do seu coração. Que você é forte. E corajoso. E que você pode conquistar tudo aquilo que você sonha. Porque Deus está contigo. E no final você vai gritar, vai aplaudir, vai fazer o que vier na sua cabeça. Mas receba isso como verdade na sua vida. Todos prontos? Um, dois, três. Eu sou corajoso. Mais uma vez. Eu sou corajoso. Mais uma vez bem forte. Eu sou corajoso. Para finalizar. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso.